Ô Pitty, Maranhão Atlético Clube, enfrentando o 13 da Paraíba na Copa do Nordeste, né? O Macão, Machão da Ilha, conseguiu uma grande vitória na competição que você vê agora na tela do programa. Show de bola! Vai lá Pitty, foi pra nós! Vai alinhando o seu cronômetro! Vai começar a quinta rodada para Maranhão e 13, vai começar a quinta rodada na Copa do Nordeste, é hora do show! Alirtou desde o começo, um empate já é muito legal pra, pensando na classificação, uma vitória melhor ainda, né? E olha o cruzamento pra dentro da área, veio o toque por ali, acionou o Clessione, se mandou por ali o Camarão. Na sequência, belíssima intervenção de Pedrão. Deu tapa, ficou caído o jogador do Maranhão, então tá valendo! Vem o Riquelme pra bater, e a defesa do Moisés! Tem volta ainda pro 13, com o Tiaguinho dentro da área, bateu de canhota, com muito perigo! E o nosso debate de segunda a sexta, a partir das 18 horas, onde falamos bastante sobre o futebol do Nordestino, viu? Amanhã, excepcionalmente, será às 17 horas. Nosso debate que teve uma mudança... Opa, daqui a pouco eu completo, porque vai chegando o time do 3! Michael, jogada mais à frente, encontrou bem por ali o Ronald Camarão, vai progredindo, bateu forte! Caiu firme o Andrade pra fazer a defesa! Vem a falta, o Dematia tava, acerta o gol, acerta o gol! Ele assume o risco, né, quando ele dá esse carrinho. É verdade, o Viana tá brigando por ali, sobrou pra ele, vai bater pra mim, pra cá! Pra fora! Posicionado é o próprio André Radija. Vem na perna, canhota, jogou na marca do pênalti, a bola fica viva por ali, o chute de longe! Que golaço do Quezinho! Maranhão do Maranhão do Maranhão! Estrela é pra quem tem! Muita coisa ainda pra acontecer, hein? Fez a parede, Franklin. Chegou pro Barata, veio o chute de longe, a bola passa com perigo! Veio o Edmundo, será que pode vir o empate? Tira de cabeça por ali o Rafael! Vai acabar o jogo no Maranhão! Lançamento pro contra-golpe, botou na frente, tá tudo desarrumado aqui. É o Barata, botou no fundo, excelente chegada na cobertura do Rafael Castro! Mas é fim de jogo no Castelão!